Todos os dias, a Dona Iracy precisa passar esse creme na perna duas vezes. Além disso, toma muitos remédios para dor, depressão e para conseguir dormir. É como ele está depois de quase um ano do acidente no brinquedo do Parque Mutirama. Ficar parada aqui, não pode fazer nada para eu que tinha uma vida tão ativa, né? Então é isso aí, minha vida parou. O acidente foi no dia 26 de julho do ano passado. Dona Iracy foi com os netos se divertir no parque. Ela estava no brinquedo Twister, que caiu. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas. O brinquedo aqui no Mutirama arrebentou! Meu Deus, misericórdia! Estar de pé assim, mesmo que de muletas, é praticamente um milagre para a Dona Iracy. Isso porque os médicos disseram que ela tinha 90% de chance de ter a perna amputada. Mas, felizmente, ela conseguiu reagir, apesar de ficar 68 dias internada no Hugo. Agora a gente está aqui com ela para mostrar como é que ela faz para conseguir andar. Dona Iracy, a gente vai andar bem devagarzinho aqui, né? Pode vir, por favor. Mas a senhora estava me contando que a senhora sente dor não só nessa perna, né? Também no outro pé. Também no outro pé, porque o outro pé também foi quebrado o tornozelo. Então, eu tenho oito parafusos nele. Então, eu sinto muita dor nele. E aí, para andar é assim, devagarzinho, se apoiando? Ah, isso! Ela teve que fazer enxerto, a perna para fazer reconstrução, porque era na carne viva, né? Teve que tirar o couro da cabeça, o couro cabeludo, para poder fazer enxerto e pele da perna, né? A promotora, Leila Maria de Oliveira, pediu na Justiça o fechamento do parque logo depois do acidente. Para o Ministério Público, ele só pode ser reaberto quando todos os brinquedos estiverem sem nenhum problema. Foi feita uma licitação para isso, para o conserto desses brinquedos. Só que agora, o MP recebeu uma denúncia de que há fraude nesse processo. Haveria um beneficiamento de algumas empresas, que ele sabe inclusive quais seriam as empresas ganhadoras dessa licitação. Essa fraude nós vamos apurar se ocorreu ou não. Um funcionário da Ajetu, responsável pelo parque, já foi ouvido pela promotora e apresentou documentos que mostram que, por enquanto, não há irregularidades no processo. Mas, apesar da pressão de alguns políticos, a promotora garante que o Muxirama não abre tão cedo. O parque não vai abrir antes que tenha realizado todos os consertos nos brinquedos. Por quê? Porque nós estamos tratando de vidas humanas. Enquanto isso, Dona Iracy, que antes era alegre e tinha dois trabalhos, tenta superar o acidente. Talvez ainda precise de outras cirurgias. Já foram oito. Ela precisa da ajuda da filha para tudo. As duas ainda não sabem se vão processar os responsáveis pelo acidente, apesar de saber o tamanho da negligência. Foi um milagre de Deus na minha vida, de eu não ter morrido ali, nem só eu, mas os demais que estavam ali.